Não me leva, me leva, não me deixa aqui sozinho, deixa eu te fazer carinho, não abaste a minha mão. E pra quem começou pedindo me leva no seu coração, agora nesse novo disco eu digo pra vocês, pra sempre meu viver. De uma simples brincadeira, de seduzir a paixão mais verdadeira, nasceu em mim, hoje é lenha na fogueira, que queima sem cessar, pois é, vai além do vai e vem, de um pecador, vale mais o que contém a paz, de um sonhador, aliás está além, de um louco amor, e assim, não dá pra disfarçar, Preciso ter meu olhar, pra sempre meu viver, não dá pra disfarçar, preciso ter você, De um pecador, vale mais o que contém a paz, de um sonhador, aliás está além, De um louco amor, e assim Não dá pra disfarçar Preciso ter você De vez em meu olhar Pra sempre em meu viver Preciso ter você Não dá pra disfarçar Preciso ter você De vez em meu olhar Pra sempre em meu viver Preciso ter você Preciso ter você De vez em meu olhar De vez em meu olhar Pra sempre em meu viver Preciso ter você Não dá pra disfarçar Preciso ter você De vez em meu olhar Pra sempre em meu viver Que nem meu olhar Pra sempre em meu olhar De vez em meu olhar costa a sua vida Não dá pra disfarçar Pra sempre em meu olhar De vez em meu olhar De vez em meu olhar Preciso ter você De vez em meu olhar Tchau.